Música Dormindo no meu leito, em sonho encantador Então eu vi Jerusalém e o templo do Senhor Ouvi cantar crianças por entre o céu cantar Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar Rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar Jerusalém, Jerusalém, cantai a santa creia Os anjos das alturas, os anjos vosso rei Então o sonho se alterou, não mais o som feliz Sentia das rosanas, dos coros infantis O ar corria, esfria dor, ao sol faltava luz E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz Jerusalém, Jerusalém, aos anjos desculpei Os anjos das alturas, os anjos vosso rei Ainda a cena se mudou, surgia em resplendor A divina cidade morada do Senhor Nas ruas era a luz de Deus, tão nega em seu brilhar E todos que queriam, podiam dar entrar A lua não me dava luz, e só nasciará Na lua infeliz Jerusalém, que nunca passará Na lua infeliz Jerusalém, que nunca passará Jerusalém, Jerusalém, o dia está praia Os anjos das alturas, os anjos sem cessar Os anjos das alturas, os anjos sem cessar Jerusalém, os anjos das alturas, os anjos sem cessar O dia está praia